Bom, eu sou uma indústria farmacêutica, sou gerente da qualidade de uma indústria farmacêutica madura, que já tem processos e procedimentos bem implantados, já é certificada pela Anvisa e por outros órgãos, enfim, uma empresa com sistema de gestão da qualidade bem robusto, mas aí vem uma necessidade do mercado, uma necessidade da empresa, a empresa vai ampliar suas atividades e vai montar uma nova área, por exemplo, ela já trabalha com sólidos orais e de repente há uma necessidade de passar a trabalhar com líquidos, semissólidos e aí a empresa vai passar por um processo de adaptação desse sistema da qualidade. Que processo é esse, pessoal? É a CTO, que é a Condições Técnico Operacional, o que acontece no meio dessa história? Bom, normalmente a empresa vai adaptar, vai montar, vai elaborar uma nova área com equipamentos e vai passar por uma inspeção CTO, que é uma inspeção da Anvisa, que vai dizer o seguinte, se existe naquela área uma condição, ou condições técnico operacionais para aquela nova atividade. Então, por mais que você tenha experiência, vivência em auditoria, esse é um momento de ansiedade e expectativa, afinal você vai certificar uma nova área e a CTO, a classificação CTO de Condições Técnico Operacionais é feita para uma nova área, para uma empresa que ainda não fabricou nada nessa área. Então, a Anvisa vem com seus técnicos e vai fazer toda uma auditoria em termos de infraestrutura física, documentação, equipamentos, que você pretende usar na fabricação desse novo medicamento ou nesses novos medicamentos, no portfólio que você vai desenvolver para essa nova forma farmacêutica. Então, isso envolve todo o planejamento que nós já fazemos numa certificação, numa renovação de certificação. Por isso, o profissional de boas práticas de fabricação, de garantia da qualidade e toda a sua equipe precisa estar atento e saber que o CTO envolve todos os aspectos que nós já estamos acostumados em uma certificação. ou seja, muito trabalho, muito planejamento e muito conhecimento da documentação da qualidade e da legislação farmacêutica.